Saem os dois hein. 3, vai! Uuuuuuuh! Ai, ai, ai! Uuuuuuuuh! Aqui, aqui! Nossa mano! Pede! Não, pede. Agora é que tá pra baixo. Ah, só lá! Ai, ah, 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 Eu não consigo filmar, não começa a rir, véi! Ela tá toda corta! A perna dela! Eu vou segurar muito devagar, né? Ai, meu saco! Cortou a perna desde dentro! Ai! Tô filmando! Filma a perna dela lá, o sangue! Agora! Agora que eu levo! Olha! Olha as pernas dela! Não querem mais! Não! É não, porque eu não cito a perna dela! Nossa!